E vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. O mercado local não refletiu com tanto ânimo como o do exterior a decisão de ontem do Federal Reserva de reduzir os juros. Em parte porque aqui temos um movimento contrário. A Selic entrou em um ciclo de alta. A queda das taxas nos Estados Unidos tende a aumentar o interesse dos investidores por outros mercados, como os emergentes, as bolsas e o Brasil em alguma medida pode se beneficiar. Daí a queda do dólar. Porém, a Selic em alta favorece mais os investimentos atrelados aos juros, ao aumentar a rentabilidade que já vinha bem elevada. Além disso, o crédito mais caro pode afetar setores com ações negociadas em Bolsa, como o varejista. Foi um dos fatores que também pesaram no movimento negativo do Ibovespa. Por outro lado, a atratividade do mercado local também depende do fator risco. E nesse sentido, a questão fiscal tem sido observada com muita atenção. O governo teve um novo recorde de arrecadação em agosto. Foram R$ 201,6 bilhões, com avanço de 11,9% em termos reais, sobre agosto do ano passado. No ano, já atingiu R$ 1,730 bilhões, com expansão de 9,5%. Resultados garantidos pelas várias mudanças tributárias, além da expansão da economia, a melhora do emprego que reforça a receita previdenciária, o câmbio que impacta o imposto sob importação, por exemplo. Agora, apesar de toda essa evolução favorável da receita, os gastos seguem crescendo mais. Não está assegurado sequer o limite inferior da meta fiscal, que é o déficit de 0,25% do PIB. Tanto que, nas novas projeções para a trajetória fiscal deste ano, que devem ser anunciadas nesta sexta, não se descarta a eventual necessidade de mais contingenciamento de verbas dos ministérios. As condições fiscais, que têm colaborado para mais pressões inflacionárias via gastos do governo e estímulo ao consumo, reforçando a necessidade de aperto dos juros, podem pesar também na atratividade de investimentos do país, que ajuda no controle da inflação. Daerte.